Um cavalinho era dois homens, que punham-se, um à frente e outro atrás, e punham-se num pano, que só se ouvia aos pés. E então iam ao pé de uma pessoa, diziam lá uma coisa qualquer que eles entendessem. E davam muitos expuros, muitos expuros de volta daquela pessoa, ou a pessoa gostava ou não gostava. Era conforme o que eles diziam. Lembro-me da minha mãe, era que eu tinha era doente, mas gostava muito de banhos. E então o meu pai dizia que ela para o banho nunca estava doente. E uma vez fez isso, disse aos colegas para irem lá dizer isso, e ela ficou muito danada com ele, e com o meu pai e com o cavalinho, que não sabia quem era, eles não se sabia quem era. Depois eles iam rir para um lado e as pessoas ficavam a olhar para o outro. Uns gostavam, outros não gostavam. Mas isso ao passo também acabou. E eram outros, o senhor que também se ficava todo torto, e era o Santa Mar, levava uma milha de barro. E ao pé das pessoas, elas batiam na milha e diziam, ó Santa Mar, por a mesta perna. Eram essas coisas assim que se divertiam nos banhos, os mais antigos. Às vezes até fazemos mais novos já não, achámos muita graça aquilo. Era só no Carnaval. Era só no Carnaval. No dia do Carnaval. O entro de cá era muito divertido. Faziam essas palhaçadas todas. Vestiam, de facto, pessoas a burros e entravam coelhos para os bairros e faziam essas palhaçadas com o Carnaval cá. Foi sempre muito divertido. Depois é que acabou mais. Falaram a um acordeonista. Estava aí uma semana.